Música Música Te peço mais nada, nada mais importa agora Só o que te dizer, volta pra casa, eu fico só falta Se eu não quiser me defender Então não diga nada, mas não me deixa que sou Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E sois de mim, uma criação de sara, por isso eu canto assim. E sois de mim, uma criação de sara, por isso eu canto assim. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.